Olá, minhas amigas, como vai? Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E com vocês também, espero que esteja tudo bem. Que não tiver, vai ficar porque Deus quer, né? Que a gente esteja bem. Então, minhas amigas, passei aqui rapidinho porque eu vou fazer um vlog pra vocês, tá? Aproveitando que hoje eu tô em casa, né? Sozinha, acabei de chegar do trabalho. Aí eu falei, ah, vou fazer um vlog aqui. Já que o marido saiu, o filho foi pra igreja. E eu fiquei em casa sozinha. Eu vou fazer... Não tenho muita coisa pra fazer, não. Só tenho a janta pra fazer mesmo. Porque meu marido, como ele tá de férias, aí o que ele faz? A gente acabamos não viajando porque eu arrumei mais trabalho. Arrumei faxinas pra fazer aqui na Itália. Arrumei casas pra fazer faxina. Então, eu falei, eu prefiro fazer as faxinas, ter um dinheirinho. Porque eu tenho que juntar um dinheiro que eu quero, como eu disse pra vocês, né? Quero trazer minha filha e quero também ir no Brasil. Então, tem que ter um dinheirinho guardado. Eu falei, eu prefiro fazer faxina. Deixamos pra viajar lá pro lado de julho, agosto, por ali assim. Ou setembro mesmo, a gente viaja. Por enquanto, ficamos por aqui mesmo. Aí, tô trabalhando, né? Ele ficou em casa, cheguei em casa, a comida já estava pronta, a casa já limpa. Eu cheguei, ele foi me buscar na estação, comi, deitei na cama e dormi. Aí, agora, ele falou, amor, posso dar uma saidinha aqui e ir lá no meu amigo? Que é um amigo de infância, já que na Itália tem muito isso. Eles têm amigos de infância. Aí, eles vão pros amigos, jogam videogame, essas coisas assim. Então, ele me pediu, é igual criança me pedindo, né? Aí, eu falei, vai, vai que eu vou descansar um pouquinho. Vou repousar mais um pouquinho. Depois, então, eu faço janta. Aí, eu falei, ah, vou aproveitar e fazer um vlog que eu estou sozinha, né? Estou sozinha em casa, faço um vloguinho. Vou mostrar pra vocês a casa como tá direitinha que ele arrumou hoje. Eles deixaram tudo arrumado. Vamos ver. Deixaram tudo arrumado. O gato tá ali, olha só que abuso desse gato. Esse gato é abusado. Da cor do sofá, ele quase não dá pra ver ele, né? Olha a carinha dele aqui. Acordou. Aí, ele deixou tudo arrumadinho, tá vendo? Arrumou aqui fora. Deixou tudo arrumado aqui fora. Ele, meu filho, limpou tudo. Tá vendo? Lavou banheiro, limpou tudinho. O quarto do meu filho, ó, tudo limpo, que ele deixou arrumado. Banheiro. O meu quarto. O meu quarto é porque eu deitei ali um pouquinho, então amassou ali o pitaveceiro. Cozinha, deixou a lavatriz fazendo. A lava-louça, lavando, cozinha, tudo limpinho ele deixou. Aí eu falei, ah, vou aproveitar. Que ele deixou tudo limpinho. Vou descansar mais um pouquinho. Mas aí eu lembrei, eu lembrei que eu tenho que fazer uma cor. Então, aí eu lembrei que eu tenho que fazer janta. Como eu vou fazer o coelho, vou fazer coelho no forno com batata. Aí eu lembrei que eu tenho que cortar o coelho, temperar, deixar ele no tempero pra depois eu fazer, entendeu? Aí eu falei, ah, deixa eu fazer logo o tempero do coelho, temperar ele, aproveitar e descascar o abacaxi. Então eu tô pensando em fazer uma torta com esse abacaxi. Né? Aqui tá o coelho. O coelho inteiro em que ele comprou dessa vez. Né? Olha. O coelho. Vou cortar ele, vou temperar. Vou cascar o abacaxi primeiro, vou preparar todo o tempero do meu coelho. Pra poder fazer. E é isso que eu vou fazer, minhas amigas. Aí eu tô muito assim, sabe? Eu tô, graças a Deus, né? Não é um trabalho fixo com contrato ainda, porque, igual eu sempre falei com vocês, arrumei aquele com contrato, mas não deu certo. Mas arrumei esses trabalhos aí, esses bicos aí, de faxina, em casa vacância, porque tá começando a chegar um pouco de turista. Mas turista aqui da Europa mesmo, não turista que vem do Brasil, de fora não. Esses que tão na Europa mesmo, tá começando a chegar, tanto que os hotéis ainda tá fechados. Só tá abrindo mais, é apartamento vacância, essas coisas aí. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô, graças a Deus, arrumei trabalho, né? E tô fazendo faxina. E um menino, que eu trabalhei pra ele no apartamento de turista dele, me chamou ontem à noite. Me mandou uma mensagem, me perguntando que eu queria trabalhar. Que aí ele quer também que eu, terça-feira que vem, ele queria terça-feira, mas eu vou na quarta. Quarta-feira que vem eu vou trabalhar, fazer dois apartamentos pra ele, né? Aí já é mais cem euro. Que é cem euro cinco horas, cinco horas cem euro. E assim, assim eu faço, assim é a minha correria aqui na Itália. Porque eu tenho meu marido, o que eu pedi ele me dá. Não é que ele não me dá. Só que tem que minhas netas, não é nem a minha responsabilidade. Minhas netas é a responsabilidade da minha filha e do pai delas. Minha filha, coitada, trabalha num restaurante, mas ganha pouco. Sabe como é que é o salário do Brasil, né? Pra quem paga um aluguel de mil e cem reais. Pra quem tem três crianças, que tem que vestir, comer, é muito difícil. Então eu trabalho com muito orgulho, gasto toda a minha força que Deus me dá pra poder ajudar essas três crianças. Agora mesmo elas estão sem roupa de frio. Não tem roupa de frio. Eu tô aqui, ali embaixo, com tanta roupa de frio. Tenho que fazer uma caixa pra mandar. Vou até aproveitar. Vou ver que eu consigo mandar essa caixa de roupa de frio pra elas. Porque elas estão sem roupa de frio, entendeu? Porque elas não... Olha, eu que dou sapato. Agora eu tenho que comprar sapato pra elas, bota. Aproveitar que tá frio, comprar umas botas pra mandar pra elas. Pra poder elas se vestir. Porque eu tô lutando, gente. Vocês sabem o que é uma avó? Uma avó lutar. Tá, eu tô tentando dar pra minha neta aquilo que meus filhos não tiveram. Meus filhos, quando eu vim pra Itália a primeira vez, gente, eu vim já com meus filhos. Não era pequenininho. Meus filhos, o mais novo, tinha oito anos. Deixei eles lá e vim pra dar uma vida melhor pra eles, né? E graças a Deus consegui dar a vida melhor pra eles. Consegui dar a escola. Consegui não deixar eles passarem dificuldades. Mas minha filha não pode vir. É o sonho da minha filha. E o meu sonho é elas aqui. Essas crianças aqui. Mas não pode. Por causa de quê? Duas meninas é filha dele e é registrada no nome dele. Que não dá nada. Absolutamente nada. Pra elas. E uma é só registrada no nome dela. Ela pode vir embora com essa pequenininha de dois aninhos. Mas como vai vir embora com a pequenininha de dois aninhos e deixar duas meninas? Uma de doze e a outra de sete aninhos lá no Brasil na mão desse homem. Ou na mão de qualquer pessoa. Que hoje em dia não se pode confiar em deixar a criança na mão de ninguém. E eu também não tenho coragem, gente. Porque eu acho assim. Eu tenho duas netas aqui. Que vem, né? Que a minha filha... Minha filha vem pra cá. Arrumou um italiano. Mora com ele. Ele faz de tudo pelos meus netos. Graças a Deus. Entendeu? Meu filho tá aqui. E só tá ela lá com essas três crianças. Então eu queria também que as minhas netas que estão no Brasil. Tivessem uma vida melhor aqui na Itália. Um bom estudo. Sabe? Estão crescendo. O estudo é muito importante. Eu falo pro seu homem todo dia. O estudo é muito importante. Você não pensa no futuro das suas filhas. Eu quero dar um futuro... Ah, eu posso dar um futuro melhor pra elas aqui. Dá o que pra elas lá? Gente, eu moro no Rio de Janeiro. Na Baixada Fluminense. Em Queimados. Minha filha... Eu tirei minha filha de Queimado. Minha filha tá morando em Cabo Frio. Mas eu pago... Eu pago água. Eu pago luz. Eu pago aluguel de mil e duzentos reais. Mil e cem reais. É o aluguel da minha filha. A água chega... Já chega uma água de setecentos reais. Eu dou roupa. Eu dou sapato. Gente, tudo é eu que dou pra minhas netas. Tudo é eu que faço pela minha filha. Porque ela ganha muito pouco. Ela ganha um salário e meio. Não dá pra ela pagar aluguel. Aí agora... Porque ela... Ela tava desempregada. Agora ela arrumou o trabalho. Aí então agora... Ela faz o que? Ela paga luz e água. E eu fico com o aluguel e com as coisas das crianças. E ela compra fruta, carne, essas coisas assim. E eu compro os mais grosso. Que é o leite. É... É como é que fala? É o mucilão. As coisas mais grossas pras crianças. Poxa, eu falo com ele. Deixa eu trazer essas crianças. Eu não quero afastar suas filhas de você. Nas férias, elas vão pro Brasil. Porque aqui as férias é em junho. De junho até setembro. Eu falei, nas férias ela vai passar um mês, dois meses com você no Brasil. Ou se não, você vem passar com ela. Mas deixa eu dar um futuro melhor pra minhas netas. Gente, vocês não sabem o quanto eu sofro. Eu mostro lá e vocês veem meus vídeos. Eu rindo, né? Eu brincando. Sim. Mas eu sofro por dentro de mim. Eu tô sofrendo. Mas eu tô sofrendo porque eu tô vendo aquelas três crianças lá no Brasil sem futuro. Enquanto eu tenho duas aqui que tem um futuro. Que minha neta já começou até com 16 anos. A escola parou, mas já tá até trabalhando. Aqui na Itália. Entendeu? Aqui na Itália, na escola, vocês têm direito de falar três línguas. Na escola pública. Pública, gente. E eu quero andar isso pra todos. Os vezes que eu tô aqui, eu tô aqui por eles. Mas ele não quer assinar. Falou, eu não assino. Enquanto eu estiver vivo, eu não assino. Eu acho um egoísmo. Eu acho um egoísmo. Por quê? Que é pai. Então, já que não assina, então faz de tudo pra dar uma vida melhor pras suas filhas. Faz de tudo pra dar. Não deixa tudo nas minhas costas. Olha, o irmão da igreja falou pra mim. Um dia desse, o irmão fez uma revelação pra mim. Sabe o que ele falou pra mim? Que eu carrego uma cruz muito grande nas minhas costas. Ele falou, Adriana, olha, você carrega uma cruz muito grande nas suas costas. E é verdade. Porque eu carrego tudo nas minhas costas. Eu não me arrependo de dar, de fazer tudo que eu faço pela minha neta, não. Eu trabalho, eu não tenho dinheiro pra nada. Nada. Eu não tenho, porque é tudo pra ajudar minha filha e minha neta no Brasil. Que minha filha vem pra cá, minha filha vai trabalhar e ela vai cuidar dos filhos dela. Vai arrumar uma pessoa legal pra ajudar, cuidar. Mas não, mas ele não quer assinar. E eu já tô sem saber o que fazer, gente. Eu já tô sem saber o que fazer. As pessoas falam, vai na justiça, bota na justiça. Minha filha botou na justiça. Mas sabe que justiça pública no Brasil, como é que é, né? É muito difícil. É, e... Os outros falam, Adriana, bota na justiça, pede a guarda das crianças. Eu não quero brigar com ele, eu não quero tirar os filhos dele. Eu só quero que ele caia na real. E vê que é o melhor pras filhas dele, porque são três meninas. Uma de 12 anos. Uma de 12 anos que fica lá dentro de casa o tempo todo que ele teve coragem. De pedir a mãe dele pra tomar um telefone. E dar um celular pra elas. Aí a menina fica o dia todo dentro de casa, gente. No celular, no joguinho, nesse tal de joguinho aí. Um joguinho que eu não gosto. O tempo todo o celular, celular, não sabe com quem tá falando. Não sabe o perigo que tá correndo. Entendeu? Mas não. Ai, eu... Um egoísta... Um puro. E eu tô já, ó, estressada. Eu tô estressada. Eu fico chateada. Esse é meu único... Meu único, te juro, gente. Eu juro. É meu único problema que eu tenho. Problema não. Problema eu tenho muitos. Muito mesmo que eu tô deixando pra lá. Porque lá no Brasil, são coisas que não são meus. Não são... Sabe? Que é meus sobrinhos. Então, eu já deixei tudo pra lá. Porque não faz parte de mim. Eu não posso carregar a cruz de todo mundo. Cada um na tua onda. Mas, eu sofro de ver minhas netas podendo ter uma vida melhor. E não poder. E não ter. E não ter. Porque o egoísmo do pai não deixa essas crianças virem pra Itália. Não deixa virem. Entendeu? E eu fico aqui preocupada. Tem vezes que eu não durmo de noite. Tem vezes que eu sonho. Tem vezes que eu tenho um pesadelo. Quando eu vejo jornal. Vejo coisas acontecer com criança. Aí penso na minha filha que tá sozinha. Mora sozinha com três meninas. Que tem que deixar com alguém. Eu pago. Eu pago. Sabe o que eu fiz? Agora eu falei assim. Vou pagar uma babysitter. Porque eu não vou deixar minhas netas na mão de ninguém. Aí pago. Só que tem que agora a menina quer ir embora. A menina quer ir embora. Porque ela tem um filhinho pequenininho também. De seis aninhos. E ele briga muito com a minha netinha de dois aninhos. Eu falei. São crianças, gente. São crianças. É só pegar e botar um de cartigo do lado. Outro de cartigo do outro. Porque são crianças. Mas ela não quer ficar. Porque diz que a minha filha chega do trabalho cansada. Estressada. E fica chateada. Mas eu disse. São crianças. Crianças se botam de cartigo. Fala. Não pode brigar. E pronto. Aí ficou eu de novo com a cabeça doendo. Porque eu tenho minha família. Eu tenho minhas irmãs. Que falou. Ai. Claro que eu tomo conta. Elas querem que leva. Tire as crianças lá de Cabo Frio. E levam pra queimados. Claro que eu tomo conta. Toma conta nenhuma. Porque eu tenho. Eu tenho um sobrinho que só vive na rua. Que todo dia eu falo pra eles. Tire essas crianças da rua. Tire essas crianças da rua. E elas acham ruim ainda quando eu falo. Pra tirar as crianças da rua. Porque são três crianças lindas. Lindas, lindas. Que só vivem na rua. Tem uma minha outra irmã que não deixa de jeito nenhum. As filhas dela saem do portão pra fora. Mas as outras não. Fica no vizinho. Fica na rua. Então eu já disse. Gente, é perigoso. É perigoso. Porque. Olha, gente. Nós temos caso na família. Eu tenho uma irmã de nove anos. Eu tenho não que não tenho mais, né? Minha irmã saiu. Era nove horas da manhã pra ir pra escola. E nunca mais voltou. Quando nós encontramos a minha irmã. Encontramos só a ossada da minha irmã. Só a ossada. Nós temos isso na família. Então por isso minha cabeça gira. E eles não têm vergonha na cara. Não têm vergonha na cara. Desculpa, gente. Eu vim aqui me desabafar. Mas hoje eu tive que me desabafar. Porque eu tô já um tempão, sabe? Não sei mais o que fazer. Eu não quero botar um advogado. Eu tenho meus primos que são advogados. Que eles falaram. Você pode pedir a guarda delas na justiça. Porque você tem que comprovar antes de que você que dá tudo. De que você que sustenta. De que você que... Mas eu não quero brigar. Eu quero que ele entre lá na mente dele. Que é o melhor pras filhas dele. Que não é eu que dou tudo. Ele não dá nada. Ele não dá nada. Nenhum sapato. No Natal, gente. Eu comprei roupa pras crianças. Vocês acreditam? Eu comprei roupa pras crianças. E a menina que... Pra procurar ele. Pra ele buscar a roupa das crianças. Ele não ajuda. Ele não dá. Eu tô desesperada. Eu já não sei o que fazer. Pra poder trazer minhas netas embora. Pra trazer elas embora. São três meninas. Três meninas pequenas. E o Brasil tá perigoso pra uma mãe sozinha. Que sai de manhã e vai trabalhar. E deixa a criança. E agora não sabe com quem vai deixar. E tem que pagar outra pessoa que não sei quem é. Sabe? Eu tô orando muito. Tô buscando. E eu tô pedindo a Deus pra fazer a cabeça dele. Pra ele deixar essas três meninas. Que são minhas joias raras. E eu quero essas meninas aqui. Onde eu tô. Vivendo aqui. Estudando aqui. E tendo uma vida melhor. Porque pra crescer. Pra ter um futuro na vida. Pra ter um futuro. Porque no Brasil não tem escola. As escolas não estão funcionando. As escolas públicas. Minha neta tá dentro de casa. Sem estudar. No telefone. O tempo todo. No joguinho. Nesses joguinho. Que eu não sei quem fala. Porque sabe que tá perigoso. Entendeu? E ele não enxerga isso. Não enxerga. Desculpa aí, tá gente? Desculpa pelo meu desabafo. Tá bom? E pra começar. Eu tenho aqui um coelho inteiro. Porque meu marido dessa vez não comprou o coelho. Todo já cortado. Ele comprou inteiro. Mas ele já é limpo. Tá vendo? Ele já é inteiro. Todo limpo. Tem só o fígado aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar o coelho. Vou cortar ele. Vou lavar. E vou temperar. Vou mostrar pra vocês como tempero ele. Ok? Peraí que eu já volto, hein? Então, mas eu vou começar cortando o coelho. Ok? Vou botar tudo aqui pra lavar. O coelho, tá vendo? Cortei ele tudo em pedaços, ó. Tá tudo cortadinho. Eu vou lavar ele. E vou temperar. Aqui eu já tenho alho. Ceboloto. Aí aqui eu comprei já cortado. Já. Eu comprei alho. Aqui já comprei cebola. Tudo picadinho. Porque eu não tô afim de cortar. É porque tem que cortar cebola, salsinha. Essas coisas assim. Então eu não tô muito afim. Então ali já tá cortado. Então vamos lá. Vou lavar. Já lavei o coelho. Separei ele ali. Aqui eu botei alho e louro, né? Alho e louro. Vou botar essa cebolinha aqui, ó. Que é... Eu gosto muito dessa cebola pequenininha. Como eu só tenho essa daqui, eu não vou botar ela inteira ali no forno, né? Vou botar ela assim. Só. Cortado em pedaços de grande. Vou pegar um pouco de pimenta verde. Vou cortar. Vou botar aqui também. Eu gosto de coisa muito temperada. Eu pra tempero. Né? E vou usar... Esse negócio aqui. Que aqui na Itália se chama... Misto para persofrito. Que é cebola, cenoura, salsão. Essas coisas assim que tem aqui. Eu gosto muito de comprar ele. Porque já vem pronto. Né? Tudo que se faz rápido, melhor. Olha só. Aí eu vou botar aqui. Esse vem cortado muito grande, essas cenouras. Mas eu vou botar assim mesmo. Eu gosto de muito tempero, ó. Aí aqui eu vou usar meu caldo que nó. Meu caldo que nózinho. Vão usar um pouquinho de pimenta. Um pouquinho desse tempero aqui. Que é de lá de Georgia. Não tem o limão, então... Vou usar. Aí eu vou botar... O coelho aqui dentro, ó. Ai, tá pingando, gente. Bota tudo ali dentro, os coelhos. Os coelhos, o coelho. Tá bom? O tempero. E boto um copo de vinho branco. Um copo. Tô bebendo branco. Ó. Um copo, tá vendo? E... Deixa eu marinar. Vou deixar ele marinar aqui nesse tempero. Pelo menos por meia... Meia horinha. Enquanto eu marinar, eu vou cascando as batatas. Né? Deixa eu ver que tá bom o sal. Uhum. Uhum. Botar um pouquinho de pimenta do reino. Deixa eu marinar por meia hora. Deixa eu marinar por meia hora. Enquanto aí, se eu casco a batata. Eu já limpei toda a pia, porque eu gosto de cozinhar e limpar. Não gosto de nada sujo, né? Aí aqui já tem a batata e a batata doce. Olha aqui a batata doce, gente. É igual abóbora. Aí tem o batata ingreso e batata doce. Aqui tem o... Né? O coelho temperadinho, ó. Todo amarinado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou botar um pouquinho de azeite pra forrar aqui. Tá bom? Deixa eu botar um pouco de azeite. E vou botar o coelho aqui. Tudo com tempero, com suguinho, com tudo isso aqui. Todo tempero junto. Tá vendo? Porque aí ele vai pegar o sabor, entendeu? Olha, gente. Vocês não sabem o quanto é gostoso esse coelhinho. Vai ficar uma delícia. Hum. E aqui eu vou jogar a batata, né? Vou jogar a batata também. Enfie a batata aqui no meio. Pra poder elas pegar o gostinho do coelho, né? E aqui eu boto um pouco de azeitona preta. Azeitona preta. E leva o fogo mais ou menos por uma hora. Ok? Ele vai ficar... Eu tô revendo o fogo por uma hora. Vou deixar no fogo 200 graus. Por uma hora eu vou deixar ele ali. Enquanto é isso, né, minhas amigas? Vou fazer... Daqui a pouco eu faço um arrozinho. Ou uma salada. Depende do que a gente vai comer. Ele. Então eu ia fazer uma torta de abacaxi. Mas como eu estou de dieta, eu não vou fazer a torta. Porque senão o que eu fazer eu vou comer, né? Então eu não posso comer. Então eu vou... Eles comem com o pão. Se eu não fazer um arroz, eles podem comer com salada. Entendeu? Com o pão. Alguma coisa assim. Olha quantos pão. Vou deixar aqui. Depois a gente veio mostrar pra vocês como ficou. Então, meus irmãos, são oito horas da noite, né? Vou preparar já a mesa da janta. Porque quando ele chegar, já está tudo preparado, né? Eles merecem, né? Eles fizeram tudo, então agora, né? Merece que a mesa da janta está tudo prontinho. Eu vou preparar a mesa. E vou fazer um arrozinho, né? Uma farofinha. Aí vou forrar a mesa. É grande essa toalha porque a mesa sempre é pequena, né? Mas essa mesa abre, gente. Ela abre, fica grandona. Eu comprei ela assim pra poder fechar, porque senão aqui a sala não é grandona. É grande essa toalha, né? Ela é pequena. É pequena. Vamos lá. 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 Vamos lá.